Fala, galera! Graças e paz! Eu sou Henrique e seja muito bem-vindo aqui ao canal Luco Leitor. E hoje eu estou aqui para compartilhar com você uma leitura incrível, que sem dúvidas vai acrescentar muito em sua vida, que é do livro Praticando a Presença de Deus, escrito por Frank Laubach e irmão Lawrence. Se você deseja conhecer o Senhor de um modo mais profundo, este livro é um convite para juntar-se aos muitos cristãos que lerem este livro mais do que qualquer outro, com exceção das escrituras, como meio de iniciar uma jornada para as profundezas de Cristo. Imagine um livro de 300 anos de idade, que nunca deixou de ser publicado. É o caso deste, que está em suas mãos. Com exceção de O Peregrino, é provável que nenhuma outra obra da literatura cristã tenha passado tão bem pelo teste dos séculos. Estima-se que mais de 22 milhões de exemplares foram publicados somente na língua inglesa. No Brasil, a primeira edição se esgotou e levou o editor a revisá-la e reeditá-la. A grandeza, a profundidade e a beleza desta obra-prima do irmão Lawrence ganham vida novamente. Não somente as cartas do irmão Lawrence do século XVII foram incluídas nesta edição, mas também as de Frank Laubach do século XX, que, como o irmão Lawrence, escreveu uma série de cartas que relatam suas experiências na prática da presença de Jesus Cristo. Cara, um livro que, inicialmente, você pega ele e fala assim, não, eu provavelmente não vou conseguir praticar o que está escrito aqui, porque é algo que, inicialmente, você pensa ser grandioso e muito difícil de fazer. Mas a verdade é que o livro demonstra totalmente o contrário. Demonstra uma vida de intimidade e de comunhão com o Senhor. O que te deixa aqui impressionado é justamente a forma como os autores falam de Jesus, a forma como eles falam sobre praticar a presença de Deus, sobre se envolver com o Senhor e sobre manter uma vida constante de intimidade com Deus. Eu separei algumas frases aqui que me chamaram a atenção. Eu separei uma de Frank Laubach e uma de irmão Lawrence. E a de Frank Laubach que me chamou a atenção foi essa aqui. Dinheiro, aplauso, pobreza, oposição, essas são coisas que não fazem diferença, pois todas serão igualmente esquecidas em um período de mil anos. Mas este Espírito, que vem de uma mente voltada para uma constante entrega, é a vida eterna. Às vezes a gente se envolve muito com a vida, com os afazeres da vida, estudos, faculdade, trabalho, dinheiro. E assim a gente vai se envolvendo com isso e esquecendo do Senhor. Mas essas coisas vão ficar aqui na Terra. E o que importa realmente é aquilo que nós desenvolvemos com Deus. Eu não estou falando que é errado você buscar por estudos, buscar por uma vida financeira melhor, uma vida saudável. Lógico, isso é bíblico, você tem que buscar. Mas não se esqueça de praticar a presença de Deus. Não se esqueça de dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, como fala nesse livro. Você desenvolver intimidade com o Senhor. Em relação ao irmão Lawrence, ele falou muita coisa aqui. O livro em si todo te deixa muito impactado. Mas o irmão Lawrence falou, em uma das cartas dele, ele falou o seguinte. Prazer da irmã, recupere o tempo perdido. Volte com plena convicção para o autor da misericórdia e criador da graça. Volte para seu pai, porque sempre e a qualquer momento está pronto para recebê-la. E digo mais, ele irá recebê-la com profunda afeição. Às vezes nós estamos buscando ao Senhor, estamos no ritmo constante ali de adoração, de intimidade, de leitura da palavra. Mas acontece às vezes em que caímos, em que falhamos, fracassamos. E nesses momentos Satanás vem e meio que nos deixa, assim, indignados com nós mesmos. A ponto de a gente sequer ter vontade mais de buscar o Senhor. A ponto de nós erramos de novo, nós pecamos de novo, mas não. O que o irmão Lawrence aqui fala é totalmente o contrário. Cara, você se esqueceu do Senhor por um instante? Volte. Recupere o tempo perdido. Pai de ficar, pô, bicho, esqueci do Senhor e tal, remoendo. E sabe, só volte. Recupere o tempo perdido. Este livro eu ganhei ele no Box de Zescópio do mês de novembro de 2017. Um livro incrível. Eu me senti muito honrado nessa leitura. Você encontra esse livro na loja do Zescópio. Eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Desde já, eu já agradeço aí, Pastor Douglas, Pastor Aval e toda a equipe de Zescópio por disponibilizar, assim, um excelente material. Esse, sem dúvidas, é um excelente material que vai acrescentar muito em sua vida. Que nós possamos constantemente praticar a presença de Deus. Buscar o Senhor. Sabe quais são os fundamentos desse livro? Fé e amor. Ter fé no Senhor. Fé nele constantemente. Ainda que você passe por momentos de luta, momentos de tribulação, momentos de dificuldade. Ter fé nele e saber que Ele está com você. E amá-lo. Amá-lo incondicionalmente. Assim como Ele te amou um dia a ponto de entregar o seu único filho para morrer em seu lugar. É isso que está escrito nesse livro. Eu tenho certeza que esse livro vai impactar muito a sua vida. Não se esqueça de entrar lá na loja do Zescópio e adquirir esse material incrível. Eu tenho certeza que vai impactar muito a sua vida. E vai te dar uma ótica totalmente diferente de como buscar o Senhor. E como desenvolver intimidade com Ele. Seja muito bem-vindo ao canal novamente. Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal. Curta as nossas redes sociais. E não se esqueça. Seja louco por Jesus. Seja louco por leitura. Falou. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.